Música Pai e filha foram assassinados hoje em Quari, interior do estado. O repórter Bruno Fonseca, que foi ao município, acompanhou o caso. O dentista Francisco Ferreira, de 70 anos, e a filha dele, Raíssa Ferreira, de 24, estudante de medicina, foram assassinados na própria casa por volta do meio-dia desta quinta-feira, no bairro Espírito Santo, na zona sul de Quari. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, as duas vítimas estavam dentro do quarto. Os homens chegaram em uma moto, entraram na casa, abriram o cadeado e fizeram os disparos. As vítimas morreram a caminho do hospital. As testemunhas também disseram que os tiros atingiram a cabeça do odontólogo e o peito de Raíssa. Foi uma execução, porque o cara atirou na cabeça do meu peito pelo celular, isso não acontece em Quari, não. A suspeita do crime é de latrocínio, roubo seguido de morte. Eles roubaram o celular de uma das vítimas. Um familiar que não quis se identificar disse à nossa equipe que Francisco tinha chegado do banco. Ele teria vendido a casa dele para pagar uma dívida do filho. A polícia investiga o caso. E agora a gente fala de futebol. O Princesa dos Solimões está fora da Copa do Brasil. Ontem à noite, em Cascavel, no Paraná, a equipe de Manacapuru perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 2 a 0. No primeiro tempo, o time gaúcho sofreu para driblar o novato amazonense. A falta de sinalização preocupou e deixou a torcida irritada. Na cobrança de escanteio, Paulão recebe e abre o placar. Mas o juiz anulou o gol porque a trajetória da bola teria passado por fora da linha. Aos 35 minutos, Mari Nelson caiu na área após se chocar com Carlos. Mas o árbitro, Paulo Roberto Alves Jr., não marcou o pênalti para o Princesa dos Solimões. Aos 15 minutos de bola rolando, o craque recebeu de D'Alessandro e finalizou marcando para o Internacional. Aos 32 minutos, de novo ele, D'Alessandro. Dessa hora, o cara caiu na área após se chocar com Carlos. E, dessa vez, passa para Brenner, que mata no peito e marca um belo gol. O jogo terminou assim, 2 a 0 para o Inter. O técnico do Princesa dos Solimões reclamou do pênalti não marcado. Você passa 32 dias trabalhando na pré-temporada, assim como os árbitros também. E aí você vem para um jogo, o árbitro praticamente a 4 ou 5 metros do lance e não marcou a arbitragem. Todos nós somos passivos de erro, isso aí é fato. Mas a gente sai triste nesse sentido. Fizemos um bom jogo. Com certeza, aí não foi assim não. Não foi assim não. Pois é, o outro representante amazonense na Copa do Brasil faz estreia daqui a pouco na Arena da Amazônia. O adversário é o Vila Nova de Goiás. A gente espera uma melhor arbitragem. Vamos ao vivo lá, a Arena, com a repórter Priscila Mello. Agora, Priscila, não pode empatar, não pode perder, não pode empatar. Não é isso? Boa noite para você. É isso mesmo, Marcela. Se o Fast Club perder ou empatar, ele está desclassificado da Copa do Brasil. Boa noite para você, Marcela. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, o regulamento este ano da Copa do Brasil mudou. Antes tinha aquele jogo de volta, agora a partida é única. E como o Fast Club está abaixo no ranking da CBF, está abaixo do Vila Nova de Goiás, um dos critérios é que a partida seja aqui em Manaus, justamente porque o Vila Nova de Goiás vai ter a vantagem do empate. Então, justamente por isso, o Fast Club precisa dessa vitória para poder se classificar aí para a próxima partida. E olha, por enquanto aqui, o jogo começa 8h30 da noite. A arena ainda está vazia, os torcedores ainda estão chegando, por isso que ainda tem pouca gente aqui na arena. Olha, Marcela, vale lembrar também que o Vila Nova de Goiás, que vai jogar hoje aqui contra o Fast, não participava da competição há 11 anos e este ano está voltando para a Copa do Brasil. Já o Fast Club já é veterano, há 3 anos aí, vem participando da competição. Vale lembrar também que se hoje o Fast Club vencer a partida, ele vai jogar contra o Vasco da Gama aqui em Manaus, aqui na Arena da Amazônia. E a partida está prevista aí para o dia 1º de março, mas para isso o Fast Club tem que vencer hoje. Então, como eu disse antes, o jogo começa 8h30 da noite, você aí de casa, se quiser vir, ainda dá tempo de prestigiar a partida pela Copa do Brasil. Nós vamos ficar por aqui, vamos acompanhar o jogo e vamos torcer aí para que o Fast Club consiga a classificação. Volto com você no estúdio. Obrigada. Com certeza, Priscila Mello, ao vivo lá da Arena da Amazônia, que tem mais sorte, né, do que o Princesa, o Fast e o Joás Caído estão torcendo duplamente para ter jogo do Fast com o Vasco em breve aqui. Olha, o Jornal em Tempo fica por aqui. Você não esquece que ele também é transmitido pelo Facebook. basta acessar o Facebook barra Amazonas em Tempo. A gente volta amanhã às 18h15. Agora sim, os endereços estão aqui na tela. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho